O mundo de vinho esconde mais curiosidades do que imaginámos. Hoje vamos falar de 10 curiosidades desconhecidas pela maioria dos portugueses. Sabia que o vinho surgiu por acidente como a maioria das grandes coisas deste mundo? Aconteceu na antiga Mesopotâmia, quando um dia foram deixadas esquecidas uvas numa ânfora de cerâmica que acabaram por fermentar e deram origem a esta grande bebida que é o vinho. A adega mais antiga do mundo data de 8 mil anos atrás, na atual Arménia, e desde essa altura o vinho tem vindo a acompanhar centenas de civilizações ao longo de toda a história. Na Grécia Antiga, o anfitrião tomava o primeiro golo de vinho para garantir aos seus convidados que o vinho não estava envenenado, daí a expressão saúde. Já o ato de brindar começou na Roma Antiga, quando os romanos deram seguimento à tradição grega, mas começaram a colocar um pedaço de pão torrado em cada copo de vinho para neutralizar sabores indesejáveis e acidez existiva. Hipócrates, também conhecido como pai da medicina, usava vinho para muitos dos seus medicamentos registados, inclusivamente chegou a utilizar vinho como antissético geral. Quando a tumba de Tutankhamen foi descoberta em 1922, as vasilhas de vinho encontradas junto da múmia eram tão específicas que quase poderiam ser aprovadas pela legislação atual de vários países. Tinham indicações do ano de colheita, o nome do produtor e até comentários como vinho muito bom. A mais antiga garrafeira fica no Titanic e quando os mergulhadores foram até os seus destroços, surpreendentemente encontraram ainda uma grande maioria de garrafas intactas. A garrafa de vinho mais antiga do mundo foi encontrada perto da cidade de Espira, na Alemanha, data de 325 d.C. e encontra-se em exibição no museu desta cidade. Embora não seja muito comum, e ainda bem, existem algumas pessoas que têm medo de vinho. Esta fobia designa-se de enofobia e caracteriza a diversão ao vinho ou a cidade relacionada com o vinho. Em algumas vinhas é habitual vermos roseiras plantadas no topo das linhas e não é por uma questão estética. É um costume francês que, entretanto, foi adoptado por muitos outros países. Muitos produtores, sobretudo em zonas úmidas, utilizam esta estratégia. Isto porque existe uma doença ou ídio que é provocada pelo fungo que ataca a vinha, mas ataca também as roseiras. E, habitualmente, mostra primeiro os sintomas nas roseiras, servida então como um alerta aos produtores para avançarem com os tratamentos nas vinhas. Outra questão curiosa, porquê é que praticamente todos os vinhos são apresentados em garrafas de 750 ml? A resposta tem origem na Inglaterra, que durante muito tempo foi um grande importador de vinhos de Bordeaux e tinha um sistema métrico diferente de França. Na Inglaterra usava-se o galão imperial, que correspondia a 4,54609 litros. Os vinhos de Bordeaux, na altura, eram transportados em barris de 225 litros, que correspondiam sensivelmente a 50 galões imperiais. Para facilitar os cálculos, os comerciantes quiseram encontrar uma garrafa com uma medida fácil de utilizar e lembrar, e adotaram a medida de 750 ml. Um barril de 225 litros corresponde a 300 garrafas desta medida. Alguém em casa tem alguma curiosidade sobre o mundo do vinho que queira partilhar? Deixe-nos os seus comentários e, como sempre, à hora os sentidos! Tchau, tchau!